Salve acelerados e parem as rotativas, porque nós temos uma notícia extremamente importante para começar o Acelenews de hoje. A Renault antecipou a cara da sua picape média, que aqui no Brasil já são picapes grandes, mas mundialmente são as picapes médias. Esse conceito que você vê aí nas fotos é o Alaskan, e vai servir de referência para o visual da picape na Europa. Por aqui vai competir com o Chevrolet S10, Toyota Hilux, ficando acima da Duster Oroch, que também está sendo recém-lançado agora, e é um meio termo entre a picape pequena e a média. Como as montadoras gostam muito de dizer, e nesse caso é verdade, a Oroch inaugura sim um novo segmento de uma picape pequena média, digamos assim, porque ela é feita um Duster com caçamba. Já a Alaskan, um visualzão bem legal, bem bonito, vai competir assim, pede igualdade, eu acho, com o Hilux, com o S10, que já estão bem atualizados aí. Só que como na vida, Gerson, tudo não terás, a nossa Alaskan vai demorar um pouquinho para aparecer por aqui. A produção na Argentina vai começar só em 2018. Segundo o que o pessoal comenta nos bastidores, ela deve usar o mesmo 2.3 biturbo diesel de 190 cavalos, que vai estar na nova geração da Nissan Frontier. Renault e Nissan são uma aliança global, são a mesma empresa. Agora ainda falando um pouquinho de caçambas, mais uma notícia um pouco menos alegre. Dá uma olhada o que esse cara fez na Arábia Saudita. Esqueceu completamente que estava com a caçamba levantada, ele derrubou tudo. Agora esse aqui já foi freando, que estava gravando e já ficou esperto. Agora olha o branquinho aqui, que passa o susto que o cara toma. Meu Deus, olha isso. O hino desse início, a trilha sonora desse início de SL News, falando de Alaskan e disso aí, é o não é no samba, vai na caçamba. Saindo das caçambas e indo para os conversíveis, a nova geração do Smart Cabra apareceu na Europa, terá motor 0.9, menos de 1.0, mas com turbinho para chegar a 90 cavalos, e a previsão é que chegue aqui no Brasil no começo de 2016. É, o Smart Cabra é um carrinho que a gente já falou bastante, talvez hoje seja a melhor maneira de você ter um conversível no Brasil sem gastar tanto. Você tem unidades usadas aí, entre 40 e 50 mil reais, já dá para entrar no Smart. Agora tem aquele pênalti do câmbio, que é só de uma embreagem automatizado, é um câmbio muito lento. Agora nessa nova geração parece que já é dupla embreagem. Dupla embreagem, vamos ver, acho que resolveu o problema. Vamos ver, estou ansioso para acelerar esse carrinho. Ainda continuando nos conversíveis, mas se você achou o Smart pequeno demais, olha essa belezinha aqui, essa belezona, né? Verdade. Classe S conversível que a Mercedes acabou de apresentar. O interessante é que a marca ficou 44 anos sem oferecer esse tipo de carroceria na família top de linha. E ela já estreou na Europa com uma versão AMG de 585 cavalos. Assim como o Smart, a previsão é que ele chegue por aqui só no ano que vem. E o preço deve encostar em um bilhão de reais. Em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Agora, uma curiosidade é que esse tipo de carroceria grande, de conversível, com quatro portas, as montadoras abandonaram de vez, né? Você tem um classe S aí com todo esse tamanho, de repente era uma oportunidade de fazer um conversível de quatro portas, mas as montadoras não acreditam muito nesse formato. Eu gostei bastante, esse classe S está muito classudo mesmo. E agora vamos falar um pouquinho de moto. O Gerson aqui do meu lado participou de uma etapa do Superbike Brasil. Batendo... Ó, tá bonito aqui, hein? Pelo menos a foto aqui, o Munoz pegou um ângulo bonito. É, na verdade o Mark Max numa curva Citarinco raspando o cotovelo também no chão. Só que o Mark Max anda de moto três vezes por semana. Então vamos ver como é que foi a experiência do Gerson, acelerando no principal campeonato de moto velocidade do país. Música Pode acelerar, estou aqui para mais uma missão solo, Interlacos. O que está a quarta etapa do Superbike Simples. Mas aqui eu não sou tão mariano de primeira viagem, já corro de moto aí há uns quatro anos. Mas como Interlacos teve fechado por bastante tempo, faz um ano que eu não acelero na pista. Então meus objetivos são modestos. Se dá entre 10 e 10, já tá bom. Vamos lá, bora, vem comigo. Música 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 Isso aí, não foi a minha volta ideal, eu achei, mas tá bom, pô. Achei que ia virar 1,50, tô virando 1,48, tô bem feliz. Não consegui pegar nenhuma volta ali, de muito trânsito. Mas deixa eu mostrar um detalhe para vocês aqui, porque ele tirou alguns décimos. Na entrada da junção, peguei algum buraco, arrancou. Olha a minha argelheira aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. Essa peça aqui, então a moto balançou, acho que já fica mesmo. Na minha volta boa, tô lá um baita susto, mas vamos lá. Tá sujeito a essas coisas da moto, no carro não tá, você tá bonitinho lá, né? Vamos dormir, descansar, dormir bem, que amanhã é pau. Música Mostrar para vocês o que muda da moto de rua para a moto de pista. Primeira coisa é a carenagem, você tira toda a carenagem original, os faróis, toda a fiação, para a moto ficar mais leve, lógico, o prejuízo ser menor, no caso de um tombo. Então aqui você tem a carenagem de fibra. Depois, o freio, uma bomba, uma reação um pouco mais rápida. O manete também é a mesma coisa, ele tem um curso um pouquinho mais curto. O amortecedor de direção, que é para a moto não chimar, que se fala, ele também tem que ser adaptado e ficar mais duro. Aí aqui na parte de alimentação e eletrônica, você tem um filtro de ar que permite maior fluxo, um equipamento eletrônico aqui que muda a central de injeção e módulo, e o escape, full. Quer dizer, ele muda desde lá, tira catalisador, tira tudo, para a bichinha ficar mais forte aqui, a gente chegar aos 250 no final da reta. Eu queria só que você resumisse em poucas palavras, qual você acha que é a minha diferença em relação a Valentino Rossi? Tem uma vantagem que é o seu sotaque do inglês é bem melhor, né? I'm pushing hard! Essa é a única. E eu tenho um meu conselho para você muito simples, acerta o estômago e fique longe da perna direita. E mantenha a bichinha de pé. De pé. Daqui a pouco vamos largar. Esse domingueiro, olha o domingueiro aqui, olha. Boa alta é me destrói. Sim, tem que ser bem apertado. Motorrida aqui, ônibus. Olha o time, olha lá. Onde é que eu sou bom? Olha, eu não vi o resultado da MotoGP, mas duvido que o Valentino tem andado também, só que ele não andava um ano aqui, tá bom, eu virei em 46, já é a melhor volta, faz alguma coisa aí a caixa do outro. Você cansou no fim, né? Fala a verdade, eu cansei na volta de apresentação já. Não, porque você tava com uma briga de três e... Um caiu, o outro eu passei. É, não, mas você passou esse e aí o cara... Aí o cara de... Vocês dois passaram, aí depois o cara de trás passou. O cara de trás passou. É, mas ele classificou uns segundos e meio, mas dá porque... Mas é isso, o que vale é a diversão, a moto belamente linda inteira e agora comer uma picanha e tomar uma cerveja que esse domingo merece. Valeu. Olha Gerson, muito divertida a sua experiência e eu confesso que eu tô feliz de ver que você tá com todos os ossos intactos aqui. É, andar, correr de moto na verdade parece uma loucura, uma coisa muito perigosa, mas dentro da pista é muito mais seguro que na rua. Agora saindo um pouquinho aqui dessa experiência fantástica, vamos voltar falando um pouco de um carro grande, uma pica-pona que está nos planos da Volkswagen, uma Amarok V6. Segundo alguns rumores, o novo motor turbo diesel está sendo desenvolvido na Argentina e deverá entregar por volta de 270 cavalos. É bom a gente lembrar que em 2013 a Volkswagen mostrou essa belezinha aqui, um conceito chamado Amarok R-Style, tá certo isso? Perfeito. R-Style talvez? R-Style talvez? Que já usava um 3.0 V6 a diesel. Bem bacana e já tem até um cartezinho aqui na caçamba, gostei. Eu particularmente fiz dois ralis Dakar com a Amarok 2.0, né? Você pensa, pra um 2.0 4 cilindros turbo diesel, realmente é um motor impressionante, mas ainda falta, é muito carro pra pouco motor, tanto que o pessoal das equipes de apoio e tal acabava preferindo outras caminhonetes com motor 6 cilindros que pra encarar a areia fofa iam melhor. Acho que agora a Volkswagen está resolvendo essa que era a principal deficiência da Amarok, né? Talvez explicasse porque ela ainda não emplacou tanto assim no mercado brasileiro. O Amarok é um belo produto, já andei e gosto bastante. Agora, você quer ver uma prova da importância de obedecer as leis de trânsito? Saca só esse vídeo feito por um centro de teste suíço que mostra os efeitos de uma batida a 200 km por hora, é realmente impressionante. Não, os carros parecem de papel, eu já assisti esse vídeo, olha que coisa horrorosa de assistir. Não sobra absolutamente nada. Nada, nada. Não, os carros são, talvez sobrem aí, olha, como se fosse tudo de papelão. Nessa imagem dá pra ver até um pouco melhor. Agora dá uma olhadinha nessas fotos do novo Hyundai Elantra que caíram na internet. Caiu na net então, o novo Elantra. A nova grade dianteira dele lembra o facelift do ix35, que a gente já mostrou aqui na semana passada. No ix35. Aqui no STL News. Pelo menos na Coreia, o sedã ganhou um novo motor 1.6 turbo com 175 cavalos e câmbio de dupla embreagem com 7 marchas. A ideia é que esse Elantra chegue por aqui só em 2016 e é bem possível que ele deverá manter o 2.0 flex da geração atual. Uma pena, né? Porque o conjunto aqui parece ser bem melhor. Eu ia dizer, eu acho que seria um erro da Hyundai manter o 2.0. Esse segmento dos sedãs médios aqui no Brasil, as próximas gerações todas estão migrando desses motores 1.8 ou 2.0 aspirados para os 1.6, 1.5 ou 1.4 turbo. O caso do Chevrolet Cruze e Honda Civic. Então, acredito que não seria a estratégia mais inteligente para a Hyundai manter o 2.0, mas às vezes é o que é possível, né? Pelas questões de existência de fábrica, tributação. Tributação, custo do dólar, agora muito alto. Talvez eles tenham que manter. É isso aí, galera. Esse foi o Aceria News dessa semana. Se você caiu meio que de paraquedas nesse vídeo aqui, não se esqueça de clicar aqui em cima e se inscrever no nosso canal. São quatro vídeos por semana para ver o Rubinho acelerando, ver as nossas... Belíssimas faces, só que não. É, mais ou menos ali, né? E também, se você quiser acompanhar tudo que rola, a gente está lá no Viber.com barra acelerados, comentando o programa na TV, comentando algumas transmissões de corridas e também uma vez por semana, aí sim você vê muitas faces belíssimas de toda a redação aqui, nos nossos hangouts, vamos chamar assim. Hangouts, podemos falar uma boa palavra. É isso aí, galera. Valeu, não esquece de deixar seu like, seu comment e se der também aquele prestígio com a sua compartilhada. Valeu! Como na vida nem tudo é ouro, né? O único problema é que ela vai demorar um pouquinho e ficou ruim isso. Vou fazer fechada aqui. Eu ia pensar em outro ditado. Qual é que é essa coisa de tudo não terás? Vamos lá.